Salve, salve meu trader! Marcelo Ferreira com vocês. Hoje eu vou te mostrar 5 motivos que fazem todos os traders quebrarem uma conta. Praticamente 3 desses motivos aí, possivelmente vocês já conhecem. E 2 desses motivos são totalmente fáceis de prever. Roda a vinheta! Pra você não quebrar a sua conta, primeiro motivo pra você não quebrar a sua conta, meu filho, é entrar pra dentro do Five Mate Club todo domingo, durante o ano inteiro. Eu tô lá no Five Mate Club te antenando e te mostrando exatamente como que o mercado vai respeitar aquela semana. O que que vai rolar no mercado aquela semana. Ou seja, é muito mais tranquilo pra você começar a semana sabendo o que que tá rolando, sabendo o que que tá acontecendo. Se tá chegando uma resistência importante, ó, se romper aí, presta atenção. Se acontecer esse padrão. Então, todo domingo é uma grande aula e sagrado, filho. Todo domingo o Marcelão tá lá. Duas terça-feiras por mês. Também eu tô lá dentro do Five Mate Club mostrando pra você o que que você poderia ter feito na semana. O que que ainda dá pra fazer. E além do que, esse bate-papo é uma grande aula. A gente fala de muita coisa lá. Principalmente comportamental, se deve operar mais, se não deve. Você pega muita dica legal nessas aulas de terça-feira. Então, clica no link aqui embaixo e vem pro Five Mate Club. Beleza? Vamos que vamos! Então, número 1. Falta de disciplina. A falta de disciplina é um dos fatores principais do trade, né, cara? Pra ele não conseguir ser consistente. A falta de disciplina é complicado. Isso serve pra você que faz dieta, pra você que gosta de jogar... Eu gosto de jogar pôquer, né? Isso tem uma coisa que eu tenho que ter no pôquer é disciplina. Eu aprendo muito sobre disciplina no pôquer. E, cara, uma dica que eu dou pra tua disciplina é o seguinte. O diáriozinho. No diário, já começa preenchendo ele lá. O que você vai operar? Qual a paridade? Eu falo especificamente pro Forex, né? Qual a paridade que você vai operar? Quantas operações você pretende fazer por dia? Quantas operações no máximo? O seu risco ali da semana? O seu risco do dia? Quanto você pretende ganhar na semana? Quanto você pretende ganhar por dia? Você divide isso por dia? Seus quesitos de entrada é muito importante. Você ter desenhado onde você vai comprar. Onde você vai vender. No comecinho, não faz só no gráfico no comecinho. Faz lá um desenhozinho lá do porquê que você tá comprando ali. A operação da semana, sabe? Porquê que você tá vendendo. Aonde que tá o seu take. Aonde que tá o seu... Só tem a resposta pra tudo, né? Quando o mercado te der a possibilidade de colocar no zero a zero. E depois você... E quando você fechar a sua operação. Quando você fechar a tua ordem. Você vai lá e veja realmente se você seguiu aquilo que você tinha desenhado. Eu gosto muito de gravar algumas operações. Não gravo todas também. Mas eu gosto de gravar algumas. Pra ver se realmente eu segui aquilo que eu tinha desenhado. Por quê? Eu vou lá. Faço o meu estudo. Deixo tudo marcadinho. Executei. Deixo ali a tela gravando. E no final fala. Pô, segui certinho. Legal. Bacana. Então começa a ter esse diáriozinho. De entender e ter essas respostas, né? De onde comprar, onde vender, onde tá o stop. Como é que eu devo segurar esse stop. O meu take. O comportamental que eu tô aplicando ali. Se eu bati a minha meta e consegui parar. Se eu bati a minha meta e continuei operando. Eu tomei o meu limite de perda diário ali. Pô, eu aceito stopar 1% ao dia. Se eu stopar isso, eu paro e não opero mais. É, se eu passei dessa mão. Pô, eu aceito perder uma. Nesse dia eu perdi sim. Você sabe que você perdeu a mão. Então automaticamente você tem que fazer o quê? Voltar lá no seu diáriozinho. E ir corrigindo esses riscos. Quando você deixa tudo muito organizado. Você começa a ter resposta pra tudo que você tá fazendo. Quando você errar, você vai saber que foi um erro individual. Tem uma frase que eu falo que é mais ou menos assim. Eu prefiro tomar um stop estando certo. Do que fazer um take errado. Porque essa é a grande graça do mercado. É igual jogo de pôquer. O cara pode entrar numa mesa sem saber nada. E naquele momento ali ele tá ganhando aquela mesa, por exemplo. Sorte de principiante. No mercado é a mesma coisa. Você pode estar certo e tomar um stop. O outro pode estar errado e ter feito o take. Entendeu? Então a organização ali é muito importante pra você ser consistente. Comece tendo resposta pra tudo. É o principal passo. Número dois, né? O número dois aí pra acompanhar já o oito número um é. Opere poucas paridades. Primeiro pra você ter resposta pra tudo. Como eu falei, fica antenado. É mais fácil quando você opera uma paridade pra acompanhar ali uma resistência, um suporte. Um padrão que tá acontecendo. No vídeo anterior eu expliquei um pouquinho sobre isso. Vai lá, clica aqui no cardzinho. Vai lá e assiste. Mas quando você opera uma paridade apenas, isso acaba incluindo no seu gerenciamento. Por quê? Vamos imaginar que você pensou assim, cara, eu vou arriscar 1% ao dia ali no SHA-USD. Mas ao mesmo tempo você aceita ali arriscar mais 1% ao dia no GBPUSD. E aí você aceita também arriscar ali mais 1% ao dia no dólar e n. E você aceita arriscar mais 1% ao dia no STCAD, por exemplo. O teu dia ali você tá operando 4 paridades, que automaticamente distribuiu a tua atenção. Você poderia tá focado numa paridade só. A sua atenção tá dividida em 4 paridades. Você não tá com 1% de risco. Você tá com 4% de risco nessa paridade. Nessas paridades totais. Então além de você dividir a sua atenção, automaticamente você tá aumentando o teu risco. Então você tá com menos atenção no gráfico e aumentando o teu risco. Na verdade, o caminho agora é aprender a técnica, aprender a dominar, ficar tranquilo com as tuas marcações. Cara, o mercado abriu no domingo. Tô aqui marcando, é isso que eu tô vendo, é isso que eu acredito, é nisso que eu vou. E saber que lá na sexta-feira você literalmente conseguiu seguir certinho. Operar poucas paridades ou quem sabe uma paridade. Eu falei isso no vídeo anterior. Por 2, 3, 4, 5, 6 meses. Vai te ajudar a se autoconhecer. A entender o que você tá fazendo. A entender sobre veneciamento. A entender o que você vai aplicando. Em como você deve seguir o teu gerenciamento pra semana. Quantas operações você vai abrir. Então, fica mais fácil acompanhar com uma paridade. Beleza? Não vai de 2, 3, 4 que você vai se confundir. E você vai acabar desanimando. Vai com uma, vai se autoconhecendo. E eu tenho certeza que cada semana que passa, você vai ficar mais animado. Porque você vai ter a tranquilidade de saber que você tá conseguindo executar. Operando muita paridade, você não consegue nem entender se você mesmo tá seguindo a estratégia. Eu chego uma hora que você fica confuso. Então, vai por mim. E daqui 2, 3, 4 meses, você vai tá me agradecendo. Número 3, né cara? Uma coisa que faz você quebrar a sua conta também aí. É a falta de ritual. Que tá automaticamente ligado com a paridade. Mas o ritual é assim. O ritual, ele começa lá no domingo. Esse é o ritual. Eu, por exemplo, eu opero o chá USB. Qual que é o meu ritual? Porra, o mercado. Eu vou falar o meu. Individual que eu desenhei pra mim. O mercado, ele abre no domingo. De domingo pra segunda, eu me permito abrir ali uma ordem. Se rolar, se eu vir um padrão ou outro ali que tá acontecendo. Eu gosto de abrir essa ordem. Todo mundo sabe que ele abre no domingo. De domingo pra segunda, a gente tá na madrugada. E o chá USB não movimenta na madrugada. Né? Quem opera chá USB sabe. Que o melhor horário ali de volatilidade é 4 horas. Até mais ou menos aí 11h30, meio-dia. Esse é o melhor horário de volatilidade ali do chá USB. Mas no domingo especificamente, tem um padrão ali que acontece. Que geralmente me permite executar essa ordem. Então eu sei que, porra, vou executar. Geralmente na minha mão, né? Cara, eu bato essa ordem e já... Esse é o meu padrão. Bater essa ordem. Na grande maioria das vezes, o mercado abriu ali 5 horas. Abriu não, né? A gente começa a ter a volatilidade ali 5 horas da manhã. E eu já bati take, eu já larguei a minha semana. Eu já parei a semana. Essa é uma estratégia que... É a minha estratégia mágica. Essa é a minha principal estratégia hoje. Bater o ameto ali já de domingo pra segunda, se enrolar. E não rolar de domingo pra segunda, eu me permito já... Na segunda ali já, mais ou menos 4 horas, 4 e meia, 5 horas da manhã. Eu já me permito já ficar no mercado ali e já buscar a minha ordem. Se eu bater a minha ordem ali, eu já larguei a semana. Parei. Essa é a minha estratégia. Existe uma outra forma também de você acompanhar só o horário de volatilidade. Falando específico aqui do chá USB, por exemplo. Dando um exemplo ao SD, mas você pode pegar as outras paridades e colocar de exemplo. Não só que eu quero abrir o moto do dia. Pô, o mercado abre ali 5 horas da manhã. Então 5 horas da manhã eu tô ali, vou tentar bater o meu take ali de acordo com o meu gerenciamento de risco, né? Ah, o meu risco vai... Primeiro pensa no risco, né? Ah, o meu risco vai ser 1%. Eu tô buscando um take de dois níveis, então automaticamente eu vou ter um ganho de 2%. Bati a primeira, parou, acabou. Entendeu? Então isso vai ajudar eu seguir um ritmo. Então basicamente o ritual, ele me ajuda a entender que eu tô vencendo a cada semana, né? Quando eu saio um pouco da minha mão, o que é sair da mão? Porra, domingo pra segunda eu fui lá, bati um 3dzão, bati minha meta. Se eu for operar de novo de terça, quarta e entrar de novo no risco, cara, pode ser que eu diminua aqui. Através de um stop eu acabe diminuindo aquilo que eu busquei já lá no domingo pra segunda. Então, dentro do meu gerenciamento que eu tô buscando médio e longo ali, a minha meta é a seguinte, daqui a X tempo eu consegui X porcentagem e tem X valor lá, entende? Então eu sei que essa semana eu seguindo esse ritual que eu consegui operar e que eu consegui seguir e que eu tô mais perto ali da minha meta. Se eu abrir uma ordem ali no meio do caminho e devolver, essa ordem que eu abri fora da minha mão atrapalhou eu chegar ali no meu plano. Então, uma ordem a mais não me ajudaria, né? Então desenha isso, não opera aleatório. Não vai operar... O que é operar aleatório? Ah, abrir uma, aí vou sentar aqui no lugar, vou abrir outra, aí vou sentar no lugar, vou abrir outra. Possivelmente você vai entrar em horários que não é pra entrar, em dias que não vale a pena, em regiões que não vale tanto a pena assim. Então você tem que ter ali, né? Um ritual pra você saber ali a quantidade, a hora que você para, o dia da semana que você larga, os horários que você opera, o estilo operacional que você coloca, por exemplo, o meu, é uma operação por semana ali. Às vezes eu até brinco. Como que eu brinco? Vamos supor que eu abri numa ordem de domingo pra segunda e consegui bater aquele T. Ou, por exemplo, na segunda-feira eu fui lá, entrei, pá, não consegui pegar o tradezinho da madrugada, né? Que é a oportunidade da madrugada ali que eu chamo. Mas assim, isso é só de domingo pra segunda, tá? Durante os outros dias você esquece. Vamos supor que eu não consegui pegar esse trade. Aí na segunda-feira eu fui lá, pá, entrei no trade, porra, bati minha meta da semana. Porque geralmente eu bato a minha meta da semana no primeiro trade que eu faço. Esse é o meu gerenciamento hoje. No primeiro trade que eu faço eu bato a meta da semana. Bati a meta da semana, o normal é parar. Mas vamos supor que eu queira operar mais, eu queira abrir mais ordens. Porra, eu diminuo a minha mão. Eu entro menor, eu abro com lotes menores, entendeu? Eu exponho menos. Embora nem valha tanta pena, assim, dentro do gerenciamento que eu tô buscando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se vai sair da sua mão, sai de forma controlada, entendeu? Sai de forma controlada já. Saiba o porquê que você tá saindo e como que você tá saindo. E falando em ritual, né? O ritual que não pode faltar aqui é você se inscrever no canal. Pegar o seu teclado, digitar qualquer coisa aí pra mim. E dá um like nesse vídeo. Dá um like aqui no vídeo. E também siga Marcelo Ferreira. Vai lá e me segue no Instagram. Marcelo não é blogueiro, não fica postando comida. Fica postando tiração de onda, entendeu? Não fica postando merda nenhuma. Meu único objetivo no Instagram é postar literalmente minhas dicas ali, minhas entradinhas. Postar o conteúdo que tá rolando na semana. Eu sempre faço grandes aulas no Instagram. Porque meus stories são grandes aulas. Então meu Instagram é sempre focado no educação. Se você tá focado em aprender, segue o Marcelo no Instagram também. Beleza? Número 4. Número 4. Gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é aquilo que eu já mencionei anteriormente. Vamos imaginar o seguinte. Você aí tem mil dólares. Assiste, tem um videozinho aqui no card aqui que eu falo de alavancagem. Eu falo de alavancagem nesse vídeo. E automaticamente nesse vídeo de alavancagem eu dei uma grande aula de gerenciamento de risco. Porque eu te mostrei que com pouco dinheiro você consegue aí ainda faturar um valor bem bacana. E mesmo arriscando pouco. Tem cara que acha aí eu preciso arriscar muito pra ganhar muito. E teoricamente sim. Se você tem, vamos supor que você tem mil dólares. E você quer aí alavancar a sua conta pra 10 mil, 20 mil dólares automaticamente. Você vai ter que entrar em riscos muito grandes pra poder alavancar a sua conta de forma muito rápida. Mas vamos supor que você tem os mesmos mil dólares. E aí você tem um plano pra chegar no determinado valor X. Dentro do prazo X. Com uma quantidade de operação. E com um risco tal. O mais importante antes de pensar no que você pode ganhar é pensar em proteger o que você colocou na corretora. Você ralou pra mandar o dinheiro pra corretora, entendeu? Então assim, tem que pensar em proteger aquilo. Então desse valor, o quanto que eu vou arriscar pra chegar no álbum X. Aí você... O quanto que eu tô disponível pra poder arriscar pra chegar ali no meu objetivo. Então o gerenciamento de risco vai fazer com que você literalmente não quebre a conta. Porque vamos supor que você tem mil dólares. E aí você... Mais um exemplo pode ser usado. Assiste esse vídeo de alavancagem que tá no cardzinho aí que é bem interessante. Vamos supor que você tem lá mil dólares. E aí você olha pra tua conta e fala... Cara, eu aceito ali perder... Eu aceito perder ali 1% por trade. 1% por operação. Automaticamente você tá aceitando perder ali 10 dolinhas por trade. 10 dolinhas. Mas pensa. 10 dólar pode parecer pouco. Mas vamos imaginar que você consiga abrir ali 2, 3 ordens por semana. A gente não vê que consegue pegar ali... Porra, que consiga pegar ali 3, 4% na semana que ainda é pouco. Vamos botar uma média ali de 30, 40 dólares na semana. Você convertendo isso pro real, já te dá uma grana. Você convertendo isso pra semana ainda, multiplicando isso pelas semanas que você tem no mês. Isso já te dá quase um salário. Mesmo com a exposição baixa. Então, o que tá te ajudando a chegar nesses limites, a chegar nesses alvos que você definiu, dentro do gerenciamento que você escolheu, porque também não adianta. Ah, eu vou arriscar... Eu tenho mil dólares aqui, eu vou arriscar 400 dólares por trade. 500 dólares por trade. Cara, você tá pegando o seu saldo e dividindo por 2. Agora, se você tem mil dólares e tá aceitando perder 10 dólares, você tá dividindo por 100. Você não vai errar em trade, entendeu? Você não vai errar, mas se você opera certinho, tudo organizado certinho, automaticamente você tá arriscando um valor irrisório, mas dentro do seu faturamento ali, no decorrer dos meses, à medida que as semanas vão andando, que os meses vão andando, no médio e longo ali, você vai ver que aquilo tá te dando um resultado muito maior do que qualquer outro tipo de investimento no mundo e você não tá precisando passar tanta pressão assim. Então, o gerenciamento de risco tem que estar definido dentro desse nível aí. Define o gerenciamento de risco da seguinte forma. o quanto que eu posso perder, o quanto que eu aceito perder. Se você aceita perder metade do capital dentro de um trade, possivelmente aí você vai ter vida curta no mercado. Então, vai espremendo. A conta fácil é a seguinte. 1% de risco, ninguém quebra a conta, entendeu? Se você definir ali 1% de risco, e é mais fácil pra você treinar estratégia, se autoconhecer, entendeu? Saber se você realmente consegue seguir estratégia, se você é um cara regrado, vai colocando um gerenciamento de risco bem curtinho. E aí, o número 5. Número 5, né? Se você utilizar muitas técnicas e muitos indicadores, aí você vai quebrar a conta, literalmente. Você vai operar muito aleatório. Você vai sentar no PC aqui agora e vai colocar duas médias móveis. E pá, tá lá operando os cruzamentos da média. Aí, não deu certo, tomou stop. Aí, o segundo trade, você vai lá e coloca uma bola e gebém. E pá, tomou stop. Terceiro trade, você vai lá e coloca uma RSI. Pá, toma stop. Aí, no quarto trade, você colocou bola e gebém. Eu já vi isso, hein? Colocou bola e gebém de shimoku, média móvel, tá olhando o FIMATE, tá botando oscilador de tendência. Automaticamente, você tá tendo muita informação desnecessária. É importante você seguir a estratégia. Você pode seguir, você pode colocar duas médias móveis no gráfico. Uma de 20 low, uma de 20 high ali, que é as médias que não se cruzam. Se você seguir exatamente a estratégia ali, certinho, 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 possivelmente, você vai ter ali algum lucro. Não é porque você tá seguindo uma estratégia. Ah, eu posso colocar ali, é um ishimoku. Tem vários vídeos do meu falando de ishimoku. Eu sou criador de estratégia, né, cara? Eu sou criador não só da FIMATE, mas eu criei várias estratégias, né? Por exemplo, eu vou operar ali um ishimoku, né? Se eu seguir a estratégia certinha, daquele padrão, que quando acontece aquele padrão X, eu faço isso e saio por aquilo, possivelmente, você vai ter sucesso. Porque você tá seguindo uma estratégia. Quando você começou a colocar ali o ishimoku, mais uma média móvel, primeiro que não casa, né? Porque ishimoku com média móvel, são dois rastreadores de tendência. Você não precisa de dois rastreadores de tendência no gráfico. Como você também não precisa de dois osciladores de tendência. E eu só acudei certo no mercado quando eu... A minha estratégia tá sendo desenhada há muito tempo. Tá sendo desenhada há 20, há 22 anos. A gente tá em 2022. Eu entrei no mercado nos anos 2000. Então a minha estratégia tá sendo desenhada há 22 anos. Se autoconhecendo, lapidando, incluindo padrão, tirando coisas, né? Então é assim que você vai se organizando. Então escolhe uma estratégia pra operar. Quais serão os seus fundamentos de entrada pra aquela semana? Quais são os seus critérios de entrada pra aquela semana? Qual a paridade? Aonde você vai comprar? Qual é o critério da sua venda? Caso você vá vender ou vá comprar, qual é o critério pra você tirar o risco daquela operação? Aonde que tá o risco dela? Onde que tá o stop? Como que você vai esfrufar até o take? Quando que você vai realizar aquele look? Como que você vai continuar operando naquele dia? Como que você vai continuar operando naquela semana? Sabe a hora de largar? Então tudo isso tá desenhando essa estratégia. A FireMate, ela engloba tudo isso. Por isso que muita gente gosta da FireMate. Porque a FireMate, ela te dá essa resposta que você precisa, entendeu? Porque o plano de trade, o próprio nome já diz, né cara? Um plano de trade. Um trading plan. E o plano de trade, ele tem que te dar todas essas respostas. Se o seu plano de trade tá confuso, você tá operando, ah, domingo você opera de um jeito. Segunda-feira você vai operar outra coisa e olha outra coisa. Terça-feira você vai operar outra coisa. Não tem um acompanhamento. Eu tô no Shao SD desde o ano passado por um acompanhamento. O meu estudo no Shao SD, ele nasceu naquela violona vermelha. Que eu sempre falo nos vídeos, nas lives. Eu tenho uma história muito grande falando do Shao SD. Eu fiz história com o Shao SD, a verdade é essa. Quando eu marquei aquela violona vermelha no Shao SD, eu acompanhei muito, três números ali. Primeiro o 1878 aqui em cima. Depois o 1762 aqui embaixo. E depois o 1818. Ou seja, quando o mercado chegava nessas regiões, ele ficou ali durante um ano e pouco, né? Eu já sabia praticamente cada movimento, aonde que ele iria buscar, por quê? Porque a minha estratégia tava desenhada naquela paridade. Toda semana eu tô acompanhando a mesma coisa. Toda semana eu tô lá no semanal, no macro, que eu chamo de macro, né? Toda semana eu tô lá entendendo. Porra, ele tá perdendo esse fundo? Ele pode buscar um 50 dos 50 aqui embaixo até amanhã. E eu só sei disso porque eu tô acompanhando rotinamente ali desde o ano passado. Se você me perguntar agora abrir um EuroJPI, pode ser que eu não passe tanta precisão assim. Óbvio, se eu pegar aqui 15 minutos, eu vou te passar uma parada com precisão, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que com o Shao SD, eu tenho criado uma história. Por exemplo, o mercado fecha na sexta-feira, né? Quando ele fecha na sexta-feira, eu já sei qual é o passo que eu vou dar na próxima semana. Eu espero o mercado fechar na sexta pra saber qual é o próximo passo que eu já vou dar lá no domingo. Entende? Então fica mais fácil pra eu acompanhar tendo uma estratégia. Os melhores trades, a galera que eu mais vi operar bem assim... Eu conheço muitos trades gringos, né, cara? Converso com alguns, conheço alguns, principalmente a galera de Londres. Conheci alguns trades gringos em Londres e eu reparei que todo mundo... Trades pesados, é gente pesada mesmo, assim, cara que opera muito pesado mesmo. E uma coisa que eu percebi de todos eles, cara, todos eles tinham uma parada incomum que eu achei fantástico. Todos eles operavam gráfico limpo, gráfico totalmente limpo. No máximo, marcando uma linha ali, operavam uma paridade. A maioria, o SHA-USD, a grande maioria operava o ouro. E eles sabiam exatamente o que estava acontecendo, o comportamento de determinadas regiões. Sabe, eles tinham uma estratégia deles ali no gráfico limpo muito bem desenhada. Você pode usar indicador, só não misture os indicadores, né, e saiba utilizar a função. Mas use de forma exata, não vai ficar misturando porque acaba complicando o teu operacional. Beleza? Então, meu irmão, já deixa o like aí, grandes dicas pra vocês aqui, grandes aulas. Eu vou começar a cobrar por essas aulas aqui. Eu vou começar a cobrar. Eu acho que eu vou fazer que nem a galera faz, tá ligado, rapaziada? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a postar lá no meu Instagram o que eu tô comendo, onde eu tô viajando. Vou começar a postar os carros lá. Vou começar a postar os luxos. Vou começar a luxar. Eu vou começar a enterter vocês de outra forma. Eu vou começar, né, a falar merda aqui no YouTube. Fazer vlogzinho aqui no YouTube. Mostrar meu carro novo. Olha o carro que eu comprei. Começar a fazer vlog no YouTube. E vou começar a cobrar as informações valiosas. Porque é isso que a galera faz hoje. A galera te ilude, a galera te ganha sua atenção por novela. E acaba te distraindo. E acaba te cobrando por porcaria. Aqui no canal não. Aqui no meu canal é conteúdo 100%. É 100% tech. A gente não perde tempo. A gente tá sempre tentando te ajudar de alguma forma, literalmente, com o melhor conteúdo possível. Então o que você pode fazer aí é deixar o like pra nós. Se inscrever no canal. E seguir o Marcelo lá no seu Instagram. Entrar no Família de Cabe, irmão. E sucesso. Não tem segredo. Só deixa de ser preguiçoso. Valeu. Tchau. 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 Tchau.